Ministra da Finanças, o subacargo se afia no Comissário Aduaneiro. Atos do Serviço Hamuto, controla finanças públicas. Ministra da Finanças, Santina Cardoso, segunda-feira, semana, foi posse do Cargo-Diretor-Geral na Inualo, Cargo-Diretor Nacional Hamuto, na Insenulores, em Inualo, no Comissário Aduaneiro, no Mandato Tinanjad. Em posse do Hirakne assina o contrato de desempenho lhe recebe seleção por mérito, equipa júri-ministra de Finanças, Sassin, primeiro-ministro, vice-primeiro-ministro, na Indrua, no Membro-Governo Sira. Ministra de Finanças, Santina Cardoso, russo em posse do Sira atos do Serviço Hamuto, da autoridade aduaneira e renda mandato crítico, Ida Rodiha Kerek, executa, coordena, na avalia política financeira, onde a gestão da finanças pública. Itabod retém confiança com a responsabilidade ato gerem finanças públicas, coordena esforço e desenvolvimento na reforma do sistema financeiro Sira, onde alcança o progresso econômico e social e bem sustentável. A usso Itabod Sira, ato tudo Itabod tem capacidade, lidera a integridade, a inovação. Na ajuda da instituição Ida-Mem, ato atingir expectativa for, vai desempenho de Deus excelente. Presidente da Comissão Função Pública, Agostino Latêncio de Deus, encoraz em posse do Sira, ato serviço e equipa, rodeia de qualidade, responsabilidade, no eficácia e atendimento público. O ocupante caro Sira, mas conhecita em posse, se acusam prometo, deve ter aona, comprova aona, que a Itabod Sira possui mérito, no habilidade fundamental Sira, que tem referência a cada posição. Unha, meu nome é Comissão Função Pública, a cara de desafio, Itabod Sira, ato continuo a tudo qualificare, Sira never comprova aona, lipsiteste, e a vida prática, vai gerar a oportunidade Sira. As forças escritas no verbal Sira, mas tudo ou não, e a testa, presentada na prática. Nenhum, e a Nari, de ida, nianeveria, ou em, aceita, a doceira, titular de responsabilidade. Autoridade aduaneiro, Joanico Pinto, promete, sem esforço, ao controle, da atividade mercadoria, no protese, área fronteira, com se atividade ilegal, não é pela contribuída, taxa, para o cofre Estado. A meta de relação, se reforça, a coordenação, na colaboração, o dia, com instituições, Estado Sira. Prelevantes, atua segura, papel, autoridade aduaneiro, e a Nari, atua no controle, da atividade mercadoria, Sira, não protege, e tem fronteiras, sem atividade ilegais, não maximaliza, conexão, receita, vai estar. Bára, recursos humanos, ministérios, finanças e investimentos, é uma capacitação, recursos humanos, livre-se de formação, no treinamento. Comissário, autoridade aduaneiro, Joânico Pinto, nomeado, liru-se resolução, governo número, hat nulo, rei singhualu, barra, reundrua, ua nulo, rei singhat, loronem, fulam setembro. Arseno Soares, RTTL. E aí